E vai! Vamos ver como eles se saem na ponte agora. Hummm, parece que um encurralou o outro e... Oh, vitória! E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui e hoje vamos começar as análises dos produtos iniciais de Kabuto Borg oficial da Takara Tomy. Pra quem já acompanha o canal há algum tempo sabe que eu fiz um pequeno unboxing, uma pequena análise de um set de Kabuto Borg que foi distribuído aqui no Brasil. Vou deixar o link aqui em cima pra você verificar esse vídeo. Muito bom! Eu tava curioso pra descobrir mais sobre essa franquia, descobri e me diverti muito. Eis que de fato a Takara Tomy lança uma franquia nova de Kabuto Borg, revivendo esse hobby lendário e que os japoneses e asiáticos de modo geral amam. E eu não poderia estar mais feliz de trazer pra vocês hoje a análise do KB01 Yamato Kabuto. O primeiro Kabuto Borg desse Revival. Eu acho tão bonitinho que os caras colocam o besourinho aqui embaixo na embalagem, a fotinho dele, pra mostrar a inspiração pra o nosso Kabuto Borg de hoje. O primeiro produto da linha nova. Vamos dar uma olhada. Na embalagem nós podemos verificar que ele não depende de baterias, ele não depende de pilhas, porque o motor interno dele é de corda. Muito interessante como foi pensado pra tudo isso. Do outro lado tem alguns detalhes a respeito do produto, como ele vem na embalagem. Na parte de trás é um pequeno manual de instruções, mostrando como montar e como ele funciona de fato. E em cima nós temos os dados das peças que vêm nessa embalagem, muito bonitinha, muito pequenininha. E eu tô muito feliz de poder trazer esse vídeo pra vocês, porque eu tava muito ansioso pra abrir esses Kabuto Borgs. Não esquece de deixar um gostei aí no vídeo e, claro, se inscrever pra não perder nenhum vídeo que publico por aqui todos os dias. Vamos abrir a embalagem e retirá-lo daqui. Uou, a embalagem vem linda, como vocês vão ver. Olha que da hora, ele vem num blisterzinho pra proteger a estrutura dele. Vem também aqui um panfletinho extra, né? E mais nada na embalagem. Eu adorei como eles montaram pra que o produto fosse bem apresentado, até a experiência de um unboxing, de você tirar da caixa. É uma experiência boa. Aqui embaixo no plástico nós temos os pneuzinhos e, claro, os pouquíssimos adesivos que vêm pro Yamato ou Kabuto. Vamos tirar aqui dessa embalagem e fazer uma breve análise dele. E eu acho muito legal como eles colocam o armazenamento aqui dos pneuzinhos, que são de uma borracha um pouco mais rígida que as borrachas que nós temos nos modelos anteriores, que já abri aqui no canal. Mas, ainda assim, nós temos os pneuzinhos. Eu achei curioso a borracha ser mais rígida. Eu pensava que seriam mais macias, como são as dos modelos anteriores. Como disse, são muito poucos os adesivos, as instruções estão todas aqui, onde colar. E vem os adesivos extras aqui do lado, pra que você coloque onde você quiser, pra personalizar mesmo o seu Yamato Kabuto. É importante dizer que os adesivos, eles são de papel, mas eles são um pouquinho plastificados. Eles lembram muito os adesivos de Super Bidaman. A cola é bastante aderente, eu sei que são poucos os adesivos, mas é importante colar com cuidado, pra que você não precise remover eles, pra corrigir uma colagem errada. Isso pode acabar rasgando os adesivos, pelo fato de serem de papel. É importante dizer que a carapaça dele é inteira, diferente dos outros modelos que a gente viu, que podíamos desmontar e deixar só o chassizinho dele. Não, aqui você tem uma peça inteira, incluindo a parte que tem o chifre dele, beleza? Então, você não vai poder desmontar o motorzinho que vem aqui dentro nele, é esse mesmo. E você não pode utilizar outro chifre frontal aqui, separado desse motor. Por isso, é importante manipular ele com cuidado, pra que não estrague. Você pode observar que ele tem vários encaixes aqui, pra que você coloque acessórios, provavelmente. E aqui nós temos o futuro da franquia Kabuto Borg, garantido praticamente. Porque nós temos espaços muito evidentes aqui, pra gente fazer uma customização bem legal, o que vier pro futuro. Nós temos aqui um adesivo indicando Flywheel System, que provavelmente é o nome do primeiro sistema. E aí nós temos um chifrinho muito bonitinho, que dá pra ver que ele tem aqui várias pontas, por conta do Yamato, que é o nome da espécie dele. E é uma estrutura bem grande, apesar de ser bem grossa, com uma mola, e uma mola bastante reforçada. Mais reforçada do que na versão anterior. Se você estiver se perguntando qual é a diferença, eu achei essa mola mais forte. É uma estrutura que tem uma movimentação e uma articulação interessante. Pra quem tá curioso, o olhinho dele é essa bolinha aqui, que não veio pintada, mas tudo bem. Eu gostei muito da estrutura da pintura, né? Bem Kabuto Borg, escrito aqui, impresso no plástico. Essas partes em branco e também no chifre, são partes que já vêm impressas no plástico. Somente os adesivos mesmo, que são diferentes. E tem aqui o nome, provavelmente o nome biológico, né? Do animal que ele se baseia. Bom, nós temos aqui uma pecinha que é um chifrinho. Um chifrinho extra. E que você encaixa essa peça nos espaços propostos aqui na estrutura dele. A única parte que ele encaixa, de fato, é aqui na frente. Ele não vai encaixar muito bem em outros espaços, por conta do formato do plástico. É um encaixe muito firme, então dificilmente ele vai sair. Mas é claro que se você ficar retirando e colocando muitas vezes, o plástico vai desgastar. E vai ficar difícil de manter essa peça encaixada aqui. Então, encaixou ali, mantemos. Agora nós temos os pneuzinhos pra encaixar aqui na estrutura dele. E o que é interessante falar a respeito dos pneuzinhos que vem com ele, é que ele vem com quatro pneus grandes. Que são esses aqui, maiores. Você pode ver que ele tem toda uma estrutura emborrachada com uma tração própria. E tem aqui os encaixes dos dois lados, que são iguais. Então, temos aqui quatro desses grandes. E nós temos dois pequenos. Dá pra ver claramente a diferença de tamanho dos dois aqui. E os pneus pequenos, eles também tem uma característica interessante, que é ter esse furinho centralizado de um lado. E do outro lado, ele é completamente descentralizado, pra mudar o padrão de movimento do seu cabuto board. Pra que ele ande de uma maneira um pouquinho mais caótica, talvez. Pra que você consiga encaixar os ataques nos oponentes. Então, depende da sua estratégia encaixar no lado que tá descentralizado ou do lado que tá centralizado. Mas isso só vale pros pneus pequenos. O encaixe é bem simples. E eu vou seguir o que tá nas instruções. Então, eu vou colocar os pneus grandes aqui nas partes de trás. O encaixe é muito tranquilo, porque são pneus de borracha. Então, é de boa. E eu vou colocar primeiramente com o furinho centralizado no pneu da frente, que é o pequeno. Ok? Vou colocar do outro lado também. E tá aqui o nosso Yamato Kabuto. A montagem é muito simples, muito intuitiva, muito gostosa. E aqui a gente percebe como que ele vai funcionar. Perceba que ele tem dois pneus grandes e um pequeno. Então, ele vai andar um pouquinho mais inclinado, se você considerar. Essa inclinação vai ajudar essa estrutura a entrar por baixo do oponente e fazer com que ele levante o oponente. É exatamente isso que ele pretende fazer aqui. A estratégia dele é essa. Então, você utilizar pneus grandes atrás vai fazer com que ele incline a parte da frente. E isso vai causar um efeito de catapulta, pra que ele entre por baixo do oponente. Você também pode fazer a customização e inverter aqui os pneus de lugar, pra que você tenha performances diferentes. Além, é claro, de utilizar a parte descentralizada, pra ter um padrão de movimento diferente pro seu Yamato Kabuto. Então, algumas estratégias já podem ser feitas no modelo inicial de Kabuto-Borg. Uma coisa importante a mencionar também dessa nova estrutura é que eles vêm equipados com um motor novo. Chamado Victory Charge. Victory Charge começa a partir desse pneuzinho traseiro aqui. É onde você vai dar corda nele. Então, você vai posicionar ele na mesa. E aí, vai dar corda nele. Pra que o motorzinho se ative. Pra que dê corda, literalmente. E ele consiga andar. A estrutura como um todo dele, e eu já vi um desses aqui aberto no Twitter, é muito interessante. Muito complexa. Cheia de engrenagenzinhas aqui dentro. E por isso, o produto é um pouquinho mais caro que o normal da Takara Tomy pra produtos iniciais. Então, é pela complexidade do produto. O que me deixa muito feliz é que nós temos espaço pra muitos acessórios aqui em cima. Mas aqui atrás também tem um espacinho pra um acessório interessantíssimo. Que eles introduzem nesse revival de Kabuto-Borg. São essas pecinhas aqui, que são quase como mochilinhas. E essa daqui se chama Horizon. Porque ela é na horizontal, como você pode ver. E elas servem pra ajudar o Kabuto-Borg se sustentar em pé, quando ele for inclinado na arena. Ou seja, você vai encaixar ele aqui nessa parte de trás. Dessa forma aqui. Depois de encaixado, você vê que ele tá um pouquinho mais equipado. E aí, quando ele estiver batalhando, ele vai poder ficar em pé. Isso vai dificultar que ele seja virado pra um lado ou pro outro, ou mesmo pra trás. Vai ajudar ele a se manter em pé, a se manter estável e a derrubar o oponente de maneira mais efetiva. O motorzinho é, de fato, muito melhorado em relação aos anteriores. Então, a tecnologia pro desenvolvimento desses produtos evoluiu muito em 20 anos, é claro. E isso faz com que eles sejam, não apenas mais potentes, mas mais satisfatórios. O hobby inteiro é baseado na satisfação do usuário de fazer a carga correta e colocar ele na arena pra brigar com outros Kabuto-Borg. Fazendo com que ele tenha, então, um desempenho único, considerando não apenas os pneus utilizados, mas a orientação que você utiliza pra eles e os acessórios que você coloca neles. Começa a ficar interessante a partir do ponto que nós temos a palavra customização. E aí sim, o jogo me pega bastante. O som de carregamento dele é muito gostoso, mas antes eu quero passar pra você algumas dicas, caso você tenha um. Nunca segure nos pneus dele. Eu já vi pessoas segurando assim pra carregar, e isso aqui vai travar a carga dele, porque os pneus tem que girar. Se os pneus não giram, vai estragar a estrutura interna dele. Então segure ele, ou apenas embaixo e em cima, ou segurando apenas no plástico, assim pode escapar da mão muito fácil. Não recomendo, tá? Agora, o som da carga é excelente. Ele é rápido, cara! Que bonitinho! Perceba também que ele tem aqui um motorzinho pra que o chip dele fique se movimentando, pra que facilite bastante na hora de você atacar os oponentes, ele entre por baixo e consiga um padrão interessante. O bichinho é rápido, o motor é potente e eu tô muito curioso pra colocar ele na arena. Mas primeiro... Não custa nada fazer uma pequena comparação entre os dois Yamato Kabutus que nós temos aqui. Primeiramente percebemos que o modelo antigo, que é o da esquerda, ele é bem menor, ele é menos gordinho, digamos assim. O novo, ele é muito maior, muito provavelmente porque a estrutura do seu motor é muito mais robusta. O antigo tem pneuzinhos diferentes, em que eu penso se nós vamos ter lançamentos parecidos pros novos Kabutus Borg. E claro, a diferença nos chifres de ambos, você percebe que eles são levemente diferentes. E isso aqui vai causar um efeito diferente na arena. O mesmo vale pro chifrinho que fica na cabeça deles ali, o novo é um pouco maior, então é muito mais interessante pra segurar o oponente. E como eu falei, o detalhe da mola. Essa mola aqui, ela parece ser um pouquinho mais fraca em relação à mola que vem no novo modelo. E parece ser mais robusta, mais interessante pra gente conseguir uns ataques bacanas aqui pro nosso Yamato Kabutus. Bom, agora chega de conversa, chega de explicar como as coisas aqui funcionam, vamos pra arena colocar os dois pra brigar. Porque eu tô ansioso pra ver como o novo vai se sair contra o antigo. E olha só, eu posso não ter a arena nova, mas eu tenho a arena antiga que também funciona muito bem, então tô tranquilo por enquanto. E a regra do jogo novo tá um pouquinho diferente também. Anteriormente, com os Kabutoborgs que nós tínhamos do ano de 2003, nós tínhamos três cargas apenas pra colocar eles pra brigar. Então você carregava ele três vezes. Os novos Kabutoborgs oferecem o sistema de Victory Charge, representado pela letra V, que representa o número 5 em algarismos romanos. Ou seja, cinco cargas vão ser precisas pra que a gente tenha um jogo mais feroz. Pra que a gente tenha uma batalha mais rápida e mais agressiva entre os dois. Eu vou seguir as novas regras, beleza? E, claro, ele tem a mochilinha extra aqui. Eu vou colocar os dois pra brigarem, que são três rounds em cada formato. Então eu vou colocar aqui primeiro na arena padrão, depois na ponte, pra gente ver como eles vão se sair. Charge Go Kai! Free Entry no Option Battle! Go! Um, dois, três, quatro, cinco! E a gente coloca os dois aqui. Olha como... 1x0 pro nosso Yamato das antigas. Mas perceba como o Yamato Kabuto novo, ele é muito mais rápido. Ele chegou no oponente mais rápido. Interessante. O Horizon aqui não ajudou muito no primeiro round. Vamos ver se a gente consegue no segundo. Charge Go Kai! Free Entry no Option Battle! Vamos lá! Vamos ver o que acontece dessa vez. Oh, oh, oh! Hum! Deu um empate, hein? Caraca! Então... Ninguém pontua no segundo round. É uma melhor de três, então precisa marcar dois pontos. O nosso Yamato está com problemas. Vamos de novo? Foi, hein? Vamos lá! Oh, parece que conseguimos uma vitória. Caraca! Ele simplesmente atropelou o outro. Tá? Um a um. O jogo está empatado. Vamos ver pra onde nós vamos agora. Quem será o vencedor? Esse é o último round. A não ser que empate. E vão os dois pra arena. Vamos lá! Oh, já era! Caramba! Olha o que ele fez! Olha o que o Yamato fez! Você percebeu como a mochilinha dele ajudou muito aqui? Porque ele conseguiu se manter em pé. E essa rodinha de trás, que é pra carga, não funciona apenas pra carga. Ele dá uma aceleradinha também. Quando ele fica em pé e essa rodinha entra em contato com a arena, ele consegue dar uma acelerada. E ele, por isso, conseguiu derrubar lindamente a sua versão anterior. Interessantíssimo! Vamos fazer aqui uma configuração diferente pra arena agora. E, ó, vou te falar uma coisa, hein? O set novo vem com um cenário de ponte, mas ele é muito pequenininho. Eu não achei tão legal porque esses novos modelos são muito grandes. E o set anterior tem uma ponte gigante! E é isso que eu quero ver. É nesse cenário que a gente vai fazer mais uma batalha. Então, vamos lá! Vamos de Yamato contra Yamato de novo. Então, Charge Gokai! Free Entry no Option Battle! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver como eles se saem na ponte agora. Hum! Parece que um encurralou o outro. E... Oh! Vitória! Vitória do nosso Yamato Kabuto de 2023. Lindo modelo, cara! Ele consegue virar muito bem o seu oponente. Dá pra ver que o Horizon aqui fez toda a diferença, não é? 1x0. Vamos pro segundo round. Charge Gokai. Free Entry no Option Battle! E posicionados. Vamos lá! Como é que os dois vão se sair? Uh! Hum! Não deu muito certo. Parece que o nosso Yamato foi desviado. Foi completamente desequilibrado pelo oponente. Vamos pro último round, hein? Charge Gokai. Free Entry no Option Battle! Vamos carregar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Charge In! Vamos lá! Nosso Yamatinho se consegue virar. Consegue! Olha que lindo! Poderia ter conseguido empurrar o oponente pra fora, mas não foi o que aconteceu. Mas vitória é vitória, não é mesmo? Tudo que eu posso dizer é que Kabuto Bork é surpreendentemente muito, mas muito divertido. Você não tá entendendo. Você quer ficar jogando isso daqui o dia inteiro, porque ele é muito da hora. E aqui a gente tem outros parâmetros pra considerar também. Se a gente considerar os pneuzinhos que vem aqui no outro Yamato que eu apresentei lá de 2003, a gente sabe que ele tem tração diferente. A gente sabe que a arena tem ranhuras próprias pra que esses pneus aqui consigam se agarrar nela e ir em direção ao oponente de uma maneira muito veloz e às vezes um pouco mais devagar, mas pra manter melhor a sua estabilidade na arena. O que pode culminar num interessante combate, é claro, se ele for por baixo do oponente e levantar ele. São muitas coisas a serem consideradas e não apenas a construção do modelo do Yamato, mas a maneira como você coloca na arena e direciona ele pra algum lado. Você pode fazer ele ir na diagonal, você pode fazer ele ir reto. Então depende da maneira como você posiciona o seu Kabuto Borg na arena pra que ele tenha um encontro diferente. O que torna Kabuto Borg um hobby tão interessante é porque as batalhas são muito rápidas e você tem vontade de ficar repetindo e testando e fazendo várias coisas diferentes que você pode fazer com as arenas, por exemplo, e também com os Kabuto Borg que você vai ter quando comprar mais opções pra que você coloque novos acessórios, pra que você coloque chifrinhos diferentes, pra que você mude a orientação dos pneus. É muita coisa pra considerar e eu acho isso muito legal da parte da Takara Tome em pensar em detalhes tão simples, porém que fazem diferença pro jogo. É isso que eu gosto num jogo, por exemplo. Quando você tem um design legal, quando você tem opções legais pra você poder fazer dentro de batalha e também a questão de colecionar. Eu tô muito feliz com o Yamato Kabuto que eu abri hoje e eu espero que você tenha curtido também, que você tenha se divertido, que você tenha conhecido talvez essa franquia nova, caso você ainda não tenha visto o vídeo que eu fiz dos modelos anteriores. Então eu recomendo que você veja, tá no card aí, vale muito a pena, é muito divertido. E esse é o primeiro de muitos Kabuto Borg que eu quero abrir por aqui. Não esquece de deixar um gostei, comenta aqui embaixo o que é que você achou do nosso Yamato Kabuto e depois a gente faz mais vídeos pra comparar com novos modelos e fazer novas batalhas nessa arena maravilhosa, beleza? Se inscreve pra não perder nenhum vídeo e a gente se vê numa próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho